Música Bom pessoal, vou estar gravando um vídeo um pouco diferente, já está escurecendo O sol já se pôs Hoje deu um dia bem bonito aqui no City E vou estar gravando praticamente a rotina da noite aqui nossa no sítio Que é prendendo os bichos E vocês pedem como a gente faz para que cada ave entre no seu lugar E aí vou estar mostrando que basicamente depois que eles se acostumam eles fazem isso sozinho Aqui esse peru ficou final de semana solto Soltei ele ontem pela primeira vez, quem acompanha lá no Instagram já viu Ele está entrando aqui nesse cercado, que eu também estou deixando solto A gente passou a tela ontem, nem dá de ver, mas aqui está a tela Bem fininha Aí falta ainda botar esses aramezinhos aqui Para fixar a parte de cima e a parte de baixo Ali improvisei só um portão ali Vou fazer continuar amanhã E aqui então eu abri Para esses bramas aqui já poder ficar solto, aproveitar né Já que eles não tem mais acesso às bananeiras Está bem escuro aqui Aí fica um sedozinho Esse smoothie A brama A frisada E aí eu soltei esse mestiço de brama polaco aqui Para fazer parte com essa brama aqui Que quero tirar uns filhotinhos Desse casal primeiro Embaixo fica o brama Dark puro né Mas como ele tinha ficado doente Ele ficou um pouco atrasadinho E eu acredito que essa franga vai logo entrar em postura E aí esse galo aqui Eu tiro uma ninhada A primeira ninhada com ele Agora vamos voltar aqui Para mostrar o restante dos bichos Aí como eles já estão no lugarzinho deles Eu só venho aqui e fecho E é basicamente isso É ir fechando Aqui é outro que eu abro só de manhã Para esses sedozinhos saírem Aí estão ali Os cinco Aí toda noite eu só confiro se estão todos Tinha um garnizezinho polaco junto nessa turma Mas eu já separei Aí só venho aqui fechar Aí o que eu faço à noite Aí eu coloco ração e água Que aí de manhã cedo eles já comem Aí quando eu acordo É só abrir que eles já estão pelo menos alimentados É a mesma coisa aqui ó Os peruzinhos A galinha está abandonando eles Aí eles entram sozinhos aqui à noite Ontem foi a mesma coisa Como tem dado dias de sol Eu estou deixando eles soltos durante o dia Aí o que eu faço Eu vou lá pegar a galinha agora e colocar junto Para ela ainda esquentar eles Aos poucos eles vão ficar mais independentes Aí também é só fechar Aqui onde ficam os gansos Eu estava deixando essa turminha de sedosos Aí hoje até abri como tinha sol para eles aproveitarem o sol também Eu já vou pegar e guardar eles Eles dormem aqui E essa turminha aqui eu botei para aproveitar o sol também Que eles dormem lá no viveiro de Nesse viveiro aqui Ó Os filhos da Misty Tem nove ainda nessa linhada Eles dormem aqui embaixo Aí como a portinha estava fechada Eles ficam tudo esperando aqui ó Tá uma bagunça Aí o que eu venho Eu toco eles tudo para baixo aqui Ó Toquei eles tudo para baixo E abri a porta E eles vão entrando sozinhos Tem quatro lá dentro já Tem quatro aqui no chão E mais aquela ali São as nove que dormem ali Se a porta Tem dias que eu venho mais cedo para fora Aí eu já abro a porta E a noite eles já vão entrando tudo sozinhos Aí eu só chego aqui e fecho Ó Tá tudo lá dentro Só aquela ali Que é aquela sedazinha polaca Mostrá-la para vocês É um espetáculo ela Pronto Todos aqui É só para dormir mesmo Eu nem Tem dias que eu coloco ração para eles aqui Mas É só para dormir mesmo E aí amanhã de manhã Já abro eles Aí eles Comem fora já Aí do lado De cá Ficam os sebrates Hoje também está fechado aqui Aí eu só venho abrir a porta Acabei vendendo Hoje ainda mais Um casal de sebrates Então só tem três Que vão ficar aqui Aí eu tenho que ver Onde que eles estão agora Bem que eu estava achando estranho Que tinha muito garnizé Aqui por cima Ó Lá em cima tem garnizé Porque só aqueles Porque só aqueles quatro Lá atrás Darbem fora Desculpa pelos gans Porque eles estão aqui no lugar deles Também já entraram Aí é só fechar a porta aqui Aí eles já estão no lugarzinho Aí eu uso essas madeiras aqui Pra fechar Mas esses garnizé estão aqui Porque hoje Eu tinha fechado essa portinha E aí por isso que os garnizé Deixa eu abrir a militar lanterna aqui Os sebrates estão dormindo ali dentro Eu tinha deixado eles presos Pra pegar eles Pro casal que ia vir buscar aqui Mas então Agora já É só tocar as aves pra lá Aqui já também tem uns Esse sebrates dourado Eles vão tudo dormir Lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí eles entram tudo ali pra dormir Aí a noite só vem E encosta essa portinha E aí já Tá tudo certo É só abrir lá Aí eles já entram aqui Certinho A gansa tá botando ali E já vão se empuleirar Só vou soltá-las aqui embaixo Ó Só soltar que elas veem que a portinha tá aberta Elas já entram ali Nossa, seu leuzinho também Dormem lá Bom pessoal, já peguei esses seis sedozinhos Que ficam aqui no lugar dos gansa Aí os gansos já estão fechados no lugarzinho deles Os sedozinhos eu passei pra cá Também é só pra eles dormirem aqui, né Aí agora a noite eu vou completar a água aqui Aí amanhã de manhã eles voltam lá Assim que eu soltar os gansos Eles voltam pra lá Aqui a maioria dos gansos já entrou também Tem um e outro fora aqui ainda Tem esses furinho Tem esses ali Eles vão certinho pessoal Aí só não tava aberto hoje Senão tava tudo dormindo lá Aí só mesmo Eu até vou mostrar aqui pro lado de dentro Aí aqui ficou As caipiras, né Essa não tem problema nenhum Uma novidade de hoje Eu soltei as belgas Uma veio dormir aqui no galinheiro Ela sempre dormia ali E o que eu falei, né Os dois galos sul-polaco Tanto o cinza quanto o branco Dormem fora A galinha Nagasaki Splash E a galinha Nagasaki Branca Dormem fora E essa galinha azul É aquela mãe dos pintinhos Que chocou os piruzinhos Aí eu vou tá pegando ela aqui agora Pra botar lá junto com eles Pra tá aquecendo Aí a surinha que tá ali do lado Eu vou pegar pra guardar ela Aí a noite Aqui depois que eu fecho Todos Aí eu fecho a porta Pego o tijolo Coloco aqui Vou ter que providenciar uma tramela No dia eu não consegui fazer Aí já ficou Dá pra mostrar pra vocês, né Que eu tinha soltado Aqui As belgas, né Galinha de brinco Foi embora hoje O Nadison conseguiu um frete Pra ele lá Eu vou tá limpando amanhã Essa baia aqui E vou tá usando pra Já deixe nos comentários O que vocês querem Que eu coloque aqui Nessa baia separado Pra venda de ovos Aqui dos garnisé Acho que é isso Eu tenho que procurar Então a belga Motley Porque eu não vi ela Já já eu acho E aí só pegar Esses dois garnisé aqui Tem a Uma das Lemo Ela sempre dorme ali em cima Mas é facinha de pegar E aquela sura então Pra guardar eles aqui Pra dormir protegido, né Que é tudo fechado Não tem perigo de predador Bom, liguei a luz agora Pra gravar pra vocês A belga Motley tá aqui Vou deixar elas dormindo aí Mesmo As duas belgas E aí eu vou tentar gravar Pra vocês como eu pego Usa esse passaguá aqui Essas mais mansinhas Eu deixo ela apoiar Na gradezinha Ali na argola E vou trazendo mais perto É com uma mão difícil Deixa eu ver Põe ela aqui em cima Agora eu vou ver Se eu alcanço com a mão aqui Elas são mais mansinhas Ou são mais tranquilas de pegar Aí por que que eu não prendo Os dois suropolaco Que são pernudo, né E as duas Nagasaki Como os dois Suropolaco Eles são mais pernudo E eles também são Um pouquinho mais Agressivos Aí eu não gosto De deixar aqui dentro Com os franguinhos Ah, tá fugindo ali É, com uma mão é difícil Deixa eu ver se eu pego ela aqui Ali tem mais alguns Já vou mostrar pra vocês Só fui aqui fechar a porta Pra essas galinhas não saírem Vou deixar aberta aqui E ver se eu toco pra cá Tem esses dois sebrates dourados Lá pra ir pra lá Vai, vai, vai Tá perdida? Tá ali, ó Entra Ó, tem um sebrate de prata saindo Uma dourada entrou Outra dourada tá pra entrar também Entrou Pronto Bom pessoal, termina de Prender todas as aves aqui De cima As que eu prendo, né Aqui hoje Eu Já que o sebrate de prata Tava lá no outro lugar E só tem três ainda Aí eu vou deixar vazio também Pra limpar Tô com uma ideia Pra esse viveiro aqui Eu vou partir ele ao meio aqui E colocar mais uma tábua De trinta aqui no meio Ele tem quarenta de largura Com mais trinta fica setenta Acho que vai ficar um espaço bem bacana Pra transformar em mais uma baia aí Aí agora só falta levar os canários pra dentro Que eu guardo eles lá dentro do Do quartinho ali E Outra coisa que eu faço à noite Até vou ligar O lanterno do celular de novo aqui É, eu trato duas vezes por dia As galinhas caipira Mas como elas são mais ágeis Que os marrecos, né Aí eu fico com dó De eles não se alimentarem direito E aí à noite Quando as galinhas estão lá no puleiro Eu jogo mais um milho aqui pra eles Aí sempre aparece um e outro frango Aqui tem alguns já Pra comer Mas aí pelo menos À noite aqui Eu sei que os marrecos Conseguem se alimentar melhor, né Então essa basicamente é a rotina Nossa aqui da noite De prender nos bichos, né Que nem eu falei A maioria já entra sozinho No seu local E aí é Mais só realmente passando E fechando E conferindo se estão todos, né Mas é isso Eu vou lá pegar a galinha azul ainda Que falta botar junto com os peruzinhos Vamos pessoal A galinha acabou fugindo ali Aí ela já veio pra cá Aí eu passei e abri a portinha Vamos ver se ela vai entrar lá sozinha Não quero tocar Porque ela é um pouco arisca essa galinha Vamos ver se ela vai Ontem ela já andou um pouquinho separada deles Ó, entrou lá Deixa eu ver se eu vou fechar a portinha aqui Aí à noite eu coloquei ela junto Ela cobriu ele certinho E aí hoje de novo Ela anda separada deles Mas se ele espiar Ou se a gente tentar ir pegar eles Aí ela vem e protege Aí que nem hoje também Ela tinha subido lá em cima Pra dormir lá Em cima da viga, né E aí agora eu toquei ela pra baixo Pra pegar ela Aí ela fugiu Aí eu não aparei as asas dela, né Ela conseguiu voar ali por cima da cercada E aí veio direto pra cá E aí só foi abrir Aqui ela já veio sozinha Então é isso Um canário eu já levei Agora falta levar o outro E tá terminando então Nossa rotina aqui da noite Dos bichos Tô Aí dou uma passada nas baias Só pra olhar Nas aves Dá uma geral assim Aí geralmente eu gosto de vir com a lanterna Pra Pra conferir, né Se tá tudo certo Estão dormindo tudo empoleiradinho Ó Passando pra mostrar aqui pra vocês Ó a perna estranha na galinha Ela tá meio manca Vou pegar ela até pra ver o que ela tem Aqui os dourados Deixa eu ver se eu consigo O dourado dormindo ali Uma lá no outro canto Sedosas Tem gente que diz que Tem problema com as sedosas Porque elas não dormem empoleiradas Aqui a maioria dorme empoleirada Algumas não Mas a maioria sim Ó Acredito que muito Porque Elas são criadas junto com os garnisés De novinho, né Então elas aprendem Ou até com As As Chocas Garnisés, né Então elas aprendem com ela Aqui já tem uma coisa diferente Ali até tem um ovo ainda pra recolher Aqui Pelo jeito A Misty vai querer começar a chocar Ó ela ali no ninho Vou empurrar o galinha um pouquinho pra lá Só um pouquinho pra lá Então a Misty provavelmente Entrou em choco Não tem ovo Que eu conferi hoje ainda Até ontem ela botou Talvez até ela tenha botado hoje ainda Mas vai entrar no choco Então é isso Será que eu tô passando nas baia à noite Aproveita e passar aqui Ó Essa é uma galinha que tem um exemplo Essa eu comprei já adulta Ela sempre dormiu no chão, né Por mais que na baia dela As outras aves Durmam empoleiradas Mas ela sempre dorme no chão Mas das que Geralmente crescem aqui em casa Ó o padrasto com As galinhas suras aqui Tá bem fraca a postura dessa baia Elas botaram os dois ovos Logo nos primeiros dias E depois parou Assim que voltar a postura Eu atualizo vocês Então Essa é a nossa rotina da noite E Vocês Vinham pedindo, né Como a gente faz Com as aves à noite, né Pra prender certinho Então tá aí O vídeo Espero que tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo